Vaca, vaca, vai de vaca, vai de vaca, ratão. É, bota os íris, pô. Não, não, vai de vaca, ratão. Ah, o estéreo é muito lambibola, né? É, porque não é lambibola. Ah, vai lá lambibola, vai lá, ô, buca melada. Pede desculpa aí pro ratão também. Botei a vaca. Porque a gente zoou ele. Boa, a vaca é boa. Não, eu vou jogar aqui na estéreo agora, eu vou jogar em silêncio, eu caguei pra todo mundo. Aí, vacão, pode ser vacão, viado. Esse carro é novo, mano, não foi esse carro não, é vaca. Esse carro é maneiro, mano, é lá. O rato foi o mesmo de vaca? Olha o que roda do rato, mano. Foi o mesmo rato. Você tem 10 anos de ETA já pra fazer essas coisas, eu não consigo acreditar, não. Não, mas vaca é bonzão, mano. Não, vaca é bonzão, não acredita nele não, mano. Mas eu não falei pra você ir com o carro vaca, eu falei pra você ir em cima de uma vaca. Desculpe. Ih, ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ai, passei o cheque. Caralho, o que aconteceu? Vamos, 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 tio! Caralho. Na moral, quem perder pra mim é lixo. É lixo. E vai ser o Igor. Só de ter falado isso, vai ser o Igor. Vai pra ti, seu líder. Ah, mano, o que aconteceu, velho? Você é idiota, mano. Eu não entendi o que aconteceu. Não, 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 cara. Errei no final. Afoguei no final. Puta que pariu. Ah, eu afoguei também. É de vacaão. O Igor falou afoguei, eu queria ver o que era afogar e fui pra água também. Puta que pariu. Já vai, já vai, já vai. Uh, eu fiz de água. Ah, mas eu não fiz porque eu tô de vaca. Ah, vai tomar no seu cu, estéreo, seu arrombado mental. Eu não te fiz nada, mano. Caralho, mané. Ó, volta aqui, Cavaco, seu filho da puta. Filho da puta! Morro de nada do caralho, Gris. Cavaco tá mandando estéreo aqui, em silêncio. Eu fiz ele afogado ali. Não tinha necessidade nenhuma de bater em mim, cara. Não tinha, não tinha. Eu fui desviar da água, é que tá alta a maré aqui, mano. Ah, caralho. Tá foda. Quem já fez? Quem já passou? Eu e o Cavaco já passamos, já. Ah, claro. O Cavaco tá se levantando todo o tempo com nós. É mesmo, é mesmo. Essa parada mesmo, essa parada mesmo. Ah, errei. Ai, caralho. Ah, eu não fui... Estou mais macumbeiro que o Croy, velho. Ah, olha isso, velho. Na moral, que mentira. Porra, cara, caralho. Ô, tá me dando nervoso aqui, esse negócio, velho. Não grita, rato. Opa, caralho. Finalmente. Ó, a maré tá subindo, velho. Que merda. A maré tá subindo. Eu tô me sentindo já em mais... Ah, por que que... Opa, opa, recuperação não, recuperação não. Vai tomar no... Ah, mano, meu carro tá afundando, cara. Tá bloqueando aqui. A maré tá subindo mesmo, velho. Tem maré no GTA, cara? Tem, mano. Claro que tem maré no GTA. Porra, o Igor é muito burro, né, mano? Joga um bagulho há 10 anos e não sabe que tem maré. Porra. Eu não fico jogando nada na água, porra. Batiu, foi feito. Faz isso. Eu já tô lá, queridos. Já tô lá, queridos. Só que eu sempre erro na última, relaxa. Ah, mano, eu afoguei. Mano, eu tô afogando toda hora. Meu carro é uma merda. Caralho, a maré. Eu quero que você morra amanhã por ter feito escolher esse carro aqui. Mas eu falei pra você ir com uma vaca, não com carro vaca. Você é burro. A vaca sabe nadar, velho. Olha lá, eu falei isso. Falei, né, ratão? De primeira agora, viado. Ah, mano, coloca aí eu falando que era pro ratão subir nas costas de uma vaca e fazer a corrida. Eu falei pra vocês que eu sempre erro na última, velho. Ratão, coloca o ratão quebrando o vidro agora aí. Não, para. Não, para isso não. Caralho, Dressa. Ai, na moral, o Stereo se fodeu muito. O Stereo se fodeu demais. Ah, mano. Não é possível isso. Vai vender pão doce, porra. Ah, eu tava pistando até agora, velho. Pô, tô chegando, hein. Porra, e a maré subiu de novo, velho. A maré subiu. Ah, mano. Eu não consigo fazer o Olight. Ah, mano. Não é possível, velho. Corrida cancelada. Corrida cancelada. Não é possível, mano. Ah, mano, como? Não tinha nada pra bater ali, Cavaco. Foi você, né, Cavaco, seu merda. Corrumbado mental. Pariu. Eu ia passar e chegar em primeiro e me fudir. Caralho, cara. Amado de ordinário, caralho. Ah, mano. Na moral, na moral, na moral, velho. Que ódio. Eu também tô tão bem, mano. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Ah, vai se fuder, Cavaco. Seria eu? Ah, afoguei de novo, caralho. Seria eu? Tô afogando igual o diabo aqui, caralho. Seria eu primeiro? Nossa, tu tá estendo. Ah, o rato tá estendo. Não vê que esses meninos de pirata aqui não, seu arrombado. Caralho, o rato é um arrombado. Tem que falar Free Stay. Tem que falar Free Stay. Seria o primeiro é o meu ovo. Free Stay. Free Stay. É, porra. Ah, Cavaco. Devolve minha vaga aí, Cavaco, na moral. Ah, não. Free Stay. Porra. Passei de first. Cheguei em first. Pô, de ser o primeiro é o meu peru, mano. Insano, insano. Caralho, caralho. Tô errando pra caralho agora, porra. Aí, eu paro de gravar, eu faço a porra do horde. Ah, toma. Essa aí eu não consegui. Essa aí eu não consegui fazer de porra. Mas por que tu parou de gravar, então? Estério, está mudando molinho. Estério perdendo pro rato de vaca, velho. Olha aí, que vergonha. Aí, cara. Caralho. É, não consegui fazer. Nossa, sério. Que vergonha da gente, na moral. Ah, olha, mano.